Vamos lá, clã, sorteio, bora! É, a barba dela faz parecer mais velho. Ah, é que eu fiz a barba hoje, ela tá paradinha, ó. Ó, ó, é só no desenho, tá vendo, ó? É desenhada a barba. E o KZZ, será que ele tá na live? Não é bot, clã. O KZZ não é bot porque realmente ele interage bastante hoje, ele interage um pouquinho menos do que o normal, do que ele interage normalmente. Bot não é. E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alp Prince com um adesivo dourado do Simple no Scope. Uma K47 Bloodsport Factory New Stat Trek e mais 10 facas Slauter, incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGO.net usando o cupom SONHO. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. É uma treta do CSGO.roll com o CSGO.empire de que o CSGO.empire denunciou o CSGO.roll de lavagem de dinheiro. E aí foi um caos tão grande que chegou no ouvido de governos que a Valve teve que tomar uma providência. E aí acabou dando banho em algumas contas específicas que usavam o CSGO.roll. Só que o CSGO.empire foi tão mula que muitos usuários que tomaram ban por causa do CSGO.roll Eram usuários constantes do CSGO.empire. Eles fizeram uma lista com dossiê de 300 nomes de pessoas que lavavam dinheiro para o CSGO.roll. Ou seja, eles tentaram fuder com o concorrente. Se fuderam junto. Gerou um caos generalizado. Colocou medo na galera de usar tanto o CSGO.empire quanto o CSGO.roll. São os únicos dois sites que deram esse problema. Por quê? Porque o CSGO.empire quis pagar de idiota. A pena. A pena. Então vamos lá, clã. 140 dólares. Eu vou tentar fazer uma paradola aqui na conta desse inscrito, mano. A caixa de luva está com 0,40% de chance de pagar uma luva. A caixa de faca está com 0,5% de chance de pagar uma faca. Eu vou tentar ganhar uma faca para ele. Ai, beitou, hein? Qual era o nome do site concorrente do CSGO.empire? É o CSGO.roll. Os dois saíram muito queimados nessa, velho. Os dois saíram extremamente queimados numa dessa. E o pior não foi os dois sites aí queimados. Foi prejudicar a galera ali no meio que não tinha nada a ver com nada. Literalmente, o Empire fez um dossiê premiado dos caras que mais vendiam lá no Roll. Que mais mandava as skins, fazia trade, etc. E colocou como se eles lavassem dinheiro. E a Valve teve que tomar uma providência por causa do... Da repercussão que isso tomou. E aí foram casos muito pontuais. Inclusive tiveram alguns brasileiros que se fuderam numa dessa. Só que não foi tipo... Ah, a Valve está banindo todo mundo que faz não sei o que. Não. Foi por causa do CSGO.empire. Então se você conhece alguém que se fudeu nessa... Ah, toma a faquinha. Toma a faquinha, irmão. Então, irmão, ó. A gente depositou 100 dólares pra ele. Já ganhamos uma navaja de 110 dólares. E ainda temos 106 dólares. Imagina a paga rápido a luva. E aí a gente coloca um stop limit aqui de, sei lá, 60 dólares e a gente abre 3 caixas coverage. A gente vai lá na caixa coverage, sai com mais 3 skins coverage e já era. Saulo, uma ideia. Você podia colocar o chat na tela pra galera do vídeo ver a emoção do chat. Fica muito bom no vídeo. O Reúne é um cara que com certeza sabe fazer isso. Desenvolver algum chat que fique aqui no cantinho, né? Bonitinho pra ficar aqui na tela. Só que tem que ser um bagulho bem feito. Bonitinho, legal e tal. Pô, é uma ideia legal. É, só tem que fazer uma parada bem feita mesmo. Fazendo uma parada bem feita dá bom. A desert veio 3 vezes. Mano, confia. Se eu abrir no modo rápido vai pagar, ó. Tem. Ah, e na última pagou a desert. Que merda. Por que que merda, clã? A gente tá meio que tentando esquipar uns red. Ah, 78 até que não é tão perto, né, clã? Ah, vamos. 78 não é. Uou. Legal, 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 legal aí, ó. Saiu com a faca e mais 50 dólares em skins. Então no total a gente depositou 100 dólares pra ele. Estamos saindo com 160 dólares praticamente. Caixas grátis. Será que as caixas grátis viram uma luvinha, mano? Mano, a gente tá fazendo uns profite muito cabuloso na conta dos inscritos dessa semana, hein? É louco. Que semana abençoada. Que mês abençoado, velho. São raras as exceções que a gente entra na conta de inscrito e dá merda. São situações pontuais e geralmente quando a gente tenta meter muito louco. Então, guys. Saímos aqui na conta do inscrito com uma navagem Stained que veio com provébile de 9993. Então uma caixa de 60 centavos em valor real virou uma faca aqui pra ele de 110 dólares. Então, guys. sgol.net, cupom sonho, 40% de bônus. Mais um inscrito felizardo aqui. E uma pergunta que muita gente faz nos vídeos aqui no YouTube. Saulão, como faz pra eu ganhar esse sorteio? Porque aqui, ó. Eu abri aqui na live o sorteio pra vocês. Todo mundo do chat, todo mundo que tá presente aqui na live agora digitou cupom sonho no chat. Cupom sonho. Na verdade, cupom espaço sonho, tá? E tem uns caras que é meio mulinha que digita isso daqui aqui. Cupom sonho. Não é esse o cupom certo, tá? É sonho, pelo amor de Deus. É sonho que te dá 40% de bônus. Mas aqui, você chega aqui na live, digita o cupom sonho e tal no momento do sorteio. Aí o KZZ ganhou. Entramos na conta dele. Depositamos 100 dólares aqui usando o cupom sonho, ó. Código promocional sonho. Vou começar a falar assim, né, clã? Código promocional sonho. 100 dólares virou a bagatela de 160 dólares na good, na tranquilidade. Deixa o like no vídeo se você gostou. Inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do salo pra todos vocês. E tamo junto. Beijo. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.